Olá, começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Rotman e aqui no InfoLob comigo estão Luiz Cruz. Olá pessoal, tudo bom? Lucas Agrela. E aí galera? Carlos Eduardo Silva cuidando das câmeras. Olá. E o nosso faz tudo, Rafael Cato, cuidando do link ao vivo das redes sociais. Olá pessoal. Pois é, essa semana começa com muita polêmica. O aplicativo Secret foi retirado da App Store brasileira depois de uma ordem da justiça que também mandou a Google Play e a loja da Microsoft, se não me engano, tirarem ele, mas isso ainda não aconteceu, em tese porque ele viola algumas leis brasileiras ao permitir que as pessoas se expressem anonimamente. É a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal. que basicamente diz aqui, e eu cito, o 5º artigo da Constituição Federal... Bom, é o artigo 5º, item 4. A livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Ou seja, por causa disso, o aplicativo Secret, que permitia que você postasse coisas anonimamente, falando o que quer que você quisesse, e aí os seus amigos, eles viam apenas... E se é quem postou aquilo, era amigo no Facebook ou amigo de um amigo, mas nunca sabia quem tinha postado. Sim. Virou uma verdadeira lavação de roupa suja, o Secret, pra dizer o mínimo. E claro que, por enquanto, ele continua funcionando. Essencialmente, você não pode baixar se você nunca baixou no seu aparelho. Então, se você tinha... Na Apple? Na Apple? Na Apple, isso. Na Google Play ainda tá rolando. Você vai acessar e baixar no seu dispositivo Android. É, isso na loja oficial, né? Na loja oficial. Via Cidia, provavelmente, ele pode ser baixado. Cidia, que é a loja alternativa de aplicativos que você acessa no iPhone pelo jailbreak. Alternativa ao jailbreak. Não, o que acontece é que o Google diz que ainda não recebeu a notificação e que aí tem um prazo pra, a partir do momento que ele recebeu a notificação, tirar do ar. Então, ele não tem nenhum posicionamento maior do que esse. O que eu acho interessante nessa discussão é que essa decisão partiu de um juiz, do Espírito Santo, que disse não só que viola a Constituição, como que ele viola a intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O que aconteceu? Muitas pessoas entraram na justiça contra o aplicativo depois que tiveram histórias suas pessoais ou até fotos suas divulgadas por lá, por pessoas que elas conhecem ou não. E não fazem ideia de quem foi que postou. E aí entraram na justiça. O juiz do Espírito Santo disse que como não tem como bloquear só pro Estado, vale pro Brasil inteiro. É, faz sentido nesse ponto. Mas se você olhar, assim, eu usei nas últimas semanas o Secret, e eu vi algumas, assim, algumas denúncias contra pessoas específicas, falando coisas que realmente você não postaria no Facebook se você tivesse uma identidade sua ali. E eu acho que é uma questão mais de uso. O pessoal começou a usar pra criticar os outros ou pra difamar de alguma forma, divulgar alguma foto indevida. E nesse ponto o aplicativo não é muito favorável, né? Olha, e de certa forma, se você, por exemplo, bloqueia um aplicativo, pô, vão surgir milhares de aplicativos. Se você bloqueia qualquer coisa, sempre tem algum outro serviço que você pode falar de forma anônima. É só usar pseudônimos, por exemplo. Ou criar contas, sei lá. Sempre haverá alguma forma de comunicação. Porque o problema não tá na plataforma, né? Não tá no software. O problema tá nas pessoas, né? Exatamente, Luizão, você falou tudo. É a mesma coisa, a gente tava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, daquela polêmica que teve há alguns meses, né? Que foi o auge da polêmica do revenge sex. A pessoa termina com o namorado ou com a namorada, e aí pra se vingar começa a espalhar imagens pessoais dessa pessoa, que tirou na época do namoro ou que tirou no encontro, pra pessoas no WhatsApp. E isso teve um auge há alguns meses, assim, inacreditável. Vários casos. É a mesma coisa que você dizer que a culpa é do WhatsApp. A culpa não é exatamente do WhatsApp, é do usuário. É do usuário. Nesse caso, o Secret não foi criado com essa intenção. Conte aqui os podres dos seus amigos. Mas as pessoas acharam nele essa função. É, o detalhe curioso é que esse juiz poderia ter solicitado pro serviço, o Secret, a identificação das pessoas que, de alguma forma, provocasse algum dano moral numa outra pessoa. Sim, o que faz todo sentido, que já existe em outras plataformas. Se você calunia alguém ou comete o crime de, sei lá, falso testemunho, enfim. Se você, de alguma forma, fala alguma coisa que prejudica alguém, a justiça pode querer descobrir quem que você é. Já aconteceu no Facebook. E o detalhe é que isso é possível. As pessoas acham que elas podem sair por aí falando um monte de porcaria. O próprio Secret utiliza ou o seu e-mail, ou a sua conta do Facebook, ou o seu telefone, ou todos eles, pra criar a sua conta. Então, essencialmente, ela sabe quem você é. O Secret sabe quem você é. E é só uma questão da justiça conseguir uma liminar, ou conseguir uma autorização, pra pedir pra ele enviar esses dados. Então, assim, não existe esse anonimato. Alguém sabe quem você é. Lembra há alguns meses também, meses não, já faz mais tempo, aquele Bang with Friends, que ficou famoso. Que aí teve uma falha, que todo mundo descobriu. Que todo mundo descobriu quem usava. Quem usava, sim. O Bang with Friends, não quem a pessoa tinha curtido lá. Mas quem usava já dava a entender as intenções. Aqui, no trabalho, tem algumas pessoas. Assim, aliás, um colega jornalista chegou a ter sérios problemas com isso, porque na época que foi vazado, ele já tinha acabado de terminar um namoro. Puxa! Mas, na época que ele tinha feito o cadastro no Bang with Friends, ele namorava. E aí, a namorada ficou assim... Ficou nervosa. É, pô, você tava usando esse... Aí vem a desculpa, eu tava usando só de curiosidade pra saber. Ou eu tava usando pra fazer uma matéria. Ó, a gente tem alguns comentários aqui. O Monberg, BR, falou que isso aconteceu no colégio dele, que as pessoas estavam usando o Secret, e falavam uns com os outros, falavam com as pessoas que nem conhecem. E o André Reis disse que é uma ótima ideia pra um debate, esse tema do Secret. É mesmo, e tá causando uma grande polêmica, porque... Você comentou isso, o juiz poderia ter solicitado, será que não é um pouco também, talvez o juiz não conhecer muito bem essas ferramentas e não saber... Ah, vamos banir então, pronto. Acabou o problema, tira ela do Brasil e ela... Acabou o problema e as pessoas vão falar de outra forma. Ah, então corta a internet, corta a conexão. Ah, então aí as pessoas vão começar a escrever em bilhete e passar pra outras. Ah, então corta a mão, sei lá. É uma decisão tanto quanto extremista. É educação, é uma coisa de educação. E é exatamente isso, de repente se você, se tem essa educação dos próprios usuários de que não, não é completamente anônimo, se você escrever alguma coisa pessoal sua, alguma coisa inofensiva, algum, como ele falou, um segredo... Mas se for uma bobagem, tudo bem, agora... Mas se você ofender outra pessoa, você vai ser punido. E aí talvez fosse mais eficiente começar a punir as pessoas que caluniaram outras ou que difamaram outras na internet, pra parar com isso. Porque, assim, pode parecer muito engraçado postar alguma coisa, ah, a fulana fez isso, mas se fosse com você, você ia ficar extremamente irritado, chateado e ter a sua intimidade exposta pras outras pessoas. Então é muito de pôr a mão na consciência e também não fazer. Sei lá. Olha, já dá bronca aqui um segundo. É, o lance é tenha respeito com as outras pessoas e com você mesmo. Pronto, tá resolvido. É a regra simples da vida, né? Ó, aqui também tem um... Então vamos proibir o correio elegante na festa junina? É, não vai poder. É quase isso. Você vai ter que ser preso na festa junina. Pois é. Bom, e essa semana também, o outro assunto polêmico que rolou, polêmico não, mas enfim, que viralizou na internet, foi a história do balde de gelo. Quem não viu o desafio do balde de gelo sendo realizado por um milhão de famosos e um milhão de anônimos também, essa semana provavelmente estava offline, porque todo mundo postou esse desafio. Na TV, na internet, em todo lugar. E a questão é que, será que as pessoas lembraram do motivo do balde de gelo? Por que que elas estavam... É, teve até alguns casos bizarros, né? De um político aí que tirou foto na piscina pra falar que... Que era o balde de gelo. Que era o balde de gelo dele. Acabou virando piada, né? Falando que era a sentação de água aqui em São Paulo. O lance é... É, exatamente. Faltando água em São Paulo, as pessoas jogando água na cabeça, né? Pois é. Eu acho que, assim, é nobre uma iniciativa que chame a atenção pra um caso sério, que tenha doação de fundos aí pra tratamento, esse tipo de coisa. Mas também existem outros problemas, né? Tem que ter um pouco de consciência de que isso não é uma... Ah, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também e não sei nem pra que serve. O que acontece, pra quem não... Como o João falou, quem não sabe pra que serve. O desafio do balde de gelo não começou com uma coisa oficial. Ele começou com uma brincadeira de um americano que sofre de uma doença, em inglês, ALS, né? ALS, a doença de Lou Gehring, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso, que vai fazendo com que as pessoas poucas vai tendo todas as partes do corpo paralisadas. É uma doença bastante séria. E esse americano foi diagnosticado em 2012. E aí ele meio que, pra engajar os amigos na rede social, fez esse desafio. Ó, jogar um balde de gelo na cabeça ou doar 100 dólares pras pesquisas do ALS, dessa doença. Ele jogou o balde na cabeça, desafiou os amigos, isso foi escalando e acabou sendo abraçado pelas instituições que combatem a doença. E aí os famosos começaram a fazer. Isso aí, de controle, muita gente até esquecia de falar do motivo do desafio. Se você vai fazer 2, 100 dólares pra campanha. Pelo menos, parece que teve um bom resultado. Segundo alguns dados que eu vi, normalmente, numa semana eles conseguem arrecadar 14 mil em doações. Nessa última semana arrecadaram 168 mil dólares em doações. Na verdade, o número, eu tô com um número um pouco mais atualizado, ele chegou a 71 milhões de dólares e no Brasil, 75 mil reais foram doados. No total. No total. É, esse era dado de uma semana. E teve gente que pagou de otário aí, jogou gelo na cabeça, só pra falar que aceita o... Que aceita o desafio, né? O desafio, né? Agora, vocês devem ter visto muito. Se teve algum que você mais gostou do balde de gelo? Olha, eu gostei muito de dois. Primeiro foi o do Bill Gates. Porque o Bill Gates foi genial. Ele não foi simplesmente e virou o balde na própria cabeça. Ele aceitou o desafio, que se não me engano foi o Mark Zuckerberg que tinha chamado. E ele criou uma pequena engenhoca ali pra virar o balde na própria cabeça dele. É, tipo uma maquininha assim, né? Vai lá, constrói. É, fez uma gracinha. Fez uma gracinha. E você, Luiz? Eu tô cansado de ver isso. Olha, o meu favorito foi o do Foo Fighters. O do Foo Fighters. Eles imitaram a cena do David Grum mitando Carrie a Estranha naquela cena clássica. Muito boa. Que ela tá no balde de sangue na cabeça. Ele vestido de debutante com a cor... Ai, genial. Rafael Cato. Só pra completar aqui, eu tinha mais um pra falar, que era o do Charlie Sheen. Vamos lá. O Balde de Gelo é uma polêmica, mas não é uma polêmica. Bom, mas tem um monte de gente aqui comentando sobre ainda a história do Secret. Pois é. O Diego Camilo Bittencourt falou, ah, eu vou postar no Secret que eu acho de vocês. Droga. Agora como eu vou falar mal? Brincadeira. A gente gosta de você também, Diego. O Gustavo Alves fez uma pergunta aqui. Será que em breve vai ter um IP ban? Porque se bloquear apenas o app, existirão, claro, outros meios de download. Como você mesmo falou. Sim, exatamente. Especialmente nos dispositivos Android. Mesmo bloqueio por IP, tem formas de você expufar o IP ou usar a Redditor para ter outro IP de saída para a internet. Dá para acessar de qualquer forma. O André Reis falou aqui um pouco do que a gente estava conversando. Segundo ele, o problema das autoridades brasileiras é que elas preferem proibir que fiscalizar, pois dá muito trabalho. De certa forma, concordo com ele. É. O Lucas Carvalho falou que esse caso do Secret é um exemplo clássico de um juiz que não sabe como a tecnologia funciona. Exigir a identidade de quem postou o que não deveria é mais direto e efetivo do que bloquear o aplicativo. Uma vez que no iOS você pode mudar a loja para americana e no Android você pode instalar de fontes externas. Exatamente. Exatamente, é isso. Então, não adianta, o problema não é o aplicativo, gente. Não é. O problema somos nós. A árvore somos nós. E o André aqui comentou de novo que para ele o melhor desafio do balde de gelo é o do Charlie Sheen. O Charlie Sheen foi muito bom. Figuraço, cara. Pois é. Lucas, essa semana você foi ver algumas novidades bem interessantes no quesito hardware que chegam no Brasil. Sim, nessa semana teve o lançamento aqui no Brasil do tablet que o Luiz aqui está. Manuseando. O Tab S. Que é o Galaxy Tab S da Samsung. E ele é um tablet extremamente potente que inova, assim, em termos de hardware, essencialmente no leitor biométrico. E uma coisa bacana que eles fizeram foi, assim, além de levar esse leitor biométrico do S5 para o tablet, eles criaram um login que você pode... Na verdade já existia, só que eles atrelaram isso à impressão digital. Se você vai lá e coloca o seu dedo no botão home, você acessa uma área de trabalho. Se a Paula chegar e fizer o mesmo, ela vai acessar a área de trabalho dela. Então é uma coisa, assim, muito boa para quem usa um tablet em família. O Android já é multi-usuário por concepção, né? Ele roda um Linux por baixo, né? E aí o que eles estão fazendo agora é atrelar ao usuário que cada pessoa pode ter no aparelho um perfil desbloqueável pela impressão digital, né? E aí você pode, por exemplo, configurar o seu tablet para o seu filho usar, restringindo o acesso a algumas coisas. Isso é bem bom. E aí cadastra a impressão digital dele. Aí você vai e cadastra a sua impressão digital e toda vez que você for usar, você desbloqueia, você tem ali os seus aplicativos. Nossa, isso é bem bom. Se ele for usar, ele desbloqueia todos os aplicativos dele. É uma área de trabalho própria, né? É, sim. É para poder compartilhar o tablet com várias pessoas. Pois é, me corrija aqui, Lucas, mas a partir de R$ 1.799,00. Isso, modelo de 8,4 polegados, de 10... Esse daqui é o de 10,5 polegados. E ele vai sair por R$ 2.049,00. R$ 2.049,00, exato. E ele chega no Brasil em edições com 4G e... Apenas com 4G e Wi-Fi. A edição só com Wi-Fi não vem. A vantagem que você tem de ter as duas conexões é que a Samsung também trouxe o Download Booster, que é um recurso que já estava presente no S5 desde abril desse ano, quando ele foi lançado aqui no Brasil. E, essencialmente, ele combina as velocidades do 4G e do Wi-Fi para você conseguir fazer download mais rápido de arquivos que tem mais de 30 MB. É, e em alguns casos específicos, né? Se você for usar, por exemplo, um gerenciador de arquivos, você não vai conseguir usar esse recurso. É só quando você faz download via HTTP direto, né? Sim. É, eu acho que a grande novidade desse tablet é... Ainda que não seja exatamente uma grande novidade do ponto de vista de tecnologia, mas para o usuário final isso é bom. É a resolução da tela. É isso que eu ia te perguntar, Luiz. No evento eles disseram bastante sobre essa resolução da tela, que é um... Eles usam a tecnologia super amolédica, da Samsung. Eu ia falar isso. Mas a taxa de contraste também é super alta, eles realçaram muito esse ponto de que a tela é o ponto mais importante de um tablet. Eles fizeram uma pesquisa de mercado e identificaram que para 50% das pessoas, o uso prioritário é para consumo de mídia. Então, a tela é essencial. Então, o que você tem a dizer sobre essa tela agora? Olha, a resolução da tela é 2.560 por 1.600 pixels. Não chega a ser um Quad HD, né? Não é um... é, exatamente. Não é exatamente um Quad HD. Mas só para efeito de comparação, a resolução do iPad Air é de 9,7 polegadas. Esse é 10,5, é maior o tamanho também. É de 2.048 por 1.536 pixels. Então, é um pouquinho maior do que a do iPad Air. O que significa? Na prática, a definição da imagem melhora um pouco. Agora, o conteúdo tem que ser próprio para isso. Por exemplo, ao ver um vídeo 720p nessa tela, sem esticar o vídeo, sem fazer nada, o vídeo fica pequenininho, porque a resolução é muito grande. Se você for ver um Full HD widescreen, que é na proporção 16 por 9, fica uma faixa no meio da tela e uma faixa grande preta em cima e embaixo. Então, o vídeo tem que ser preparado para a proporção 16 por 10, que é dessa tela, e tem que ter uma resolução alta. Por sorte, você consegue gravar vídeo com ele e tal, em resolução mais alta. E, assim, é muito vantajoso, de fato, ter uma tela com essa resolução. O Monberg BR falou que gostou do tablet e achou que ele parece bem bom para a família. Sim, é legal. Tem o modo criança, tem o Nox, tem tudo o que você precisa, se você for usar para produtividade ou para a família. A configuração dele é muito potente. Ele tem um processador octa-core, é o Exynos da própria Samsung. Tem oito núcleos, é uma arquitetura chamada ultra-low, que tem quatro núcleos mais fortes, high-low. Tem quatro núcleos mais fortes e quatro mais fracos. Quando precisa muito processamento, ele usa o declock mais alto. E, quando não precisa, ele usa o mais baixo para poder economizar energia. Eles fizeram alguma estimativa do tempo, de duração da bateria? A gente testou aqui no laboratório. A duração de bateria é em torno de 12 horas, o que é um valor muito bom para os tablets. Especialmente para um tablet de 10,5 polegadas. O pequeno detalhe é que ele tem um modo de economia de bateria, que ele reduz o brilho da tela, muda o contraste, que é só usar a escala de cinza, que é preto e branco, grosso modo, e reduz as funcionalidades do aparelho. E aí, a estimativa de duração da bateria é 77 dias. 77 dias? Como assim, Luiz? Nesse modo... Nesse modo de economia. Quer ver? Eu vou colocar nesse modo para vocês verem. 77 dias? Só que também não dá para fazer muita coisa. vira uma telinha meio tosca. Mas o que você faz nessa tela? O que ele deixa você usar? Dá para você usar o navegador, dá para usar o planner, que é para... Dá para usar o navegador? Dá. Dá para você ficar olhando o planner. Porta-retrato digital. Preto e branco, né? Esse modo chama ultra-economia. Aqui, como a bateria está em 89%, ele está estimando 68 dias. Nossa, vou mostrar aqui para as pessoas. Modo de baixo consumo. Ele está ativando. Modo de baixo consumo. Aí fica isso, assim. É quase impossível de você ver a tela com outra luz, que é o caso aqui. Ficam alguns aplicativos só, você não pode fazer muita coisa além disso. Essa técnica de exibição de imagens seria semelhante ao que os e-readers usam? Ah, não. Não é semelhante porque a tecnologia da tela dos e-readers é outra tecnologia, né? Que, aliás... Que é o e-ink, né? É, o e-ink. E, aliás, consome menos do que essa tecnologia. Mas, assim, usar esse modo é só se você quiser realmente que ele dure bastante. Emergência. É, emergência. O Vitor Martins comentou aqui que ele achou que o preço desse tablet ainda é de note de médio porte. O preço? É, mas ainda está com preço de note de médio porte. O preço, na verdade, é o mesmo que o do iPad Air, de 16GB agora, né? R$ 2.049. Mas é o preço médio ali, praticado. Até pouco, pela configuração, até... Não, se você colocar ele lado a lado com o Sony Xperia Z2 Tablet, que chegou a R$ 2.600 aqui no Brasil, certamente. O preço está muito baixo. A configuração dos dois é semelhante. A diferença, em termos, assim, práticos, dizendo assim, grandes diferenças são que o Z2 Tablet tem TV digital full-seg, que é uma coisa muito vantajosa para quem gosta de ver TV no tablet, e que ele é a prova d'água, resistente à água, né? Mas, essencialmente, o sistema Android KitKat e as outras diferenças inerentes da Samsung mesmo, que são diversos conteúdos que vêm embarcados com o tablet, o touchwiz, os sensores. Vamos falar em resistência à água, nessa semana também, o Xperia M2 Aqua da Sony, foi anunciado aqui no Brasil, ele é um celular intermediário, resistente à água. Existente à água. Ele é, essencialmente, o concorrente da Sony para o Motorola Moto G. E ele vai chegar no Brasil ainda, provavelmente, neste ano, e ele tem uma configuração, assim, extremamente semelhante, em diversos pontos, com o Moto G. O preço ainda não foi anunciado, a expectativa é que se mantenha na faixa dos R$ 800, R$ 900, até para conseguir competir diretamente com o Moto G 4G, porque isso é outra coisa que vale menção, que ele tem essa conectividade 4G também. E, mas a configuração dele consiste em um Snapdragon 400, 1 GB de memória RAM, 8 GB de memória interna. Tela de 4,8 polegadas. Tela de 4,8 polegadas. Se você gosta de tela grande, isso pode ser interessante, porque a tela é maior que o do Moto G, que no Moto G tem 4,5 polegadas. E o design tradicional da Sony, que é, essencialmente, esse. Tradicional. O que eu achei interessante é que ele, essa história dele ser a prova d'água, ele vale, vale até 1 metro e meio de profundidade por 30 minutos. Não é que você pode... Não pode deixar lá para sempre no balde. Deixar na colhada no balde para sempre. Não, é a mesma coisa que as empresas fazem com os outros smartphones, como este, que é o Sony Xperia Z1, que é a mesma coisa que a Samsung fez com o S5 e com o S5 Mini também. Mas é o tipo de coisa que é ótimo para evitar, não sei, respingo, ou se você for jogado na piscina, coisas do gênero. Então, porque eu já ouvi algumas pessoas perguntando, para que serve esse celular que dura 30 minutos a prova d'água? É justamente para isso. É para cair... Para cair na piscina, deixar cair na privada. Coisas assim. Só que ele tem que estar totalmente travado com as... Sim, tem alguns compartimentos que precisam estar travados mesmo. Tem uma pequena portinha aqui de borracha que evita a entrada de água. No fone de ouvido, não, porque ele tem vedação de ouro. Então, ele não precisa. Um dos nossos leitores do site comentou na nota que você fez sobre o lançamento do... Sobre o anúncio, o anúncio. O anúncio, é, sobre o anúncio do lançamento. Comentou, pô, mas ninguém vai querer comprar um de segunda mão, porque vai saber quantas vezes ele caiu na privada e não quebrou. É sempre um risco. Ó, o Vitor Martins perguntou, e o Tegra Note e o Galaxy Note 4, o que vocês acham? São bons aparelhos. Eu não sei se melhor do que esse. Pelo que a gente viu até agora, não. Mas são bons, continuam como bons aparelhos. O Tegra Note tem um apelo claro para games, né? Se a sua ideia for jogar games, ele é um ótimo produto. A ergonomia dele é boa, ele tem a traseira emborrachada, oferece uma boa pegada na hora que você segura para jogar na vertical. Mas ele tem uma peculiaridade. Uma peculiaridade dele é que ele tem um magnetismo muito forte na parte traseira. A gente até fez uma brincadeira aqui no Infolab no último vídeo, que a gente colou ele na geladeira. A gente simplesmente colocou ele lá e ele ficou preso na geladeira. Vocês estão pensando em incluir... Até o Tegra Note da CCN. Vocês estão pensando em incluir na lista de parâmetros analisados pelo Infolab o quesito pegada do aparelho? Não, a gente costuma falar ergonomia. Mas pegada pode ser bom, né? Ó, o Mombard também comentou aqui que esse celular que é resistente à água, se jogar ele sem querer na piscina vai estragar ou não? Não se ele estiver com essa portinha... Com todas as portinhas fechadas. E não se você jogar numa piscina comum. Se você jogar numa piscina olímpica, que tem... Ou piscina de mergulho, que tem cinco metros de profundidade, ele for até o fundo, ele não vai levantar. E tem um pequeno detalhe. Quando eles falam que é um metro... Um metro e meio. Um metro e meio de profundidade, eles estão levando em conta a pressão atmosférica dessa profundidade. Se você jogar na piscina, se porventura a força que você arremessar ele na piscina for maior do que essa pressão, vai entrar água. Então, calma lá. Se alguém jogar você na piscina com o celular no bolso, aí... É, tudo bem. Não é assim, vamos dar um banho no celular. Ou então aqueles casos, por exemplo, do Toughbook da Panasonic, que é um notebook super resistente. Ah, ele resiste a uma queda de... Ah, aí os caras querem jogar do prédio. Aí, óbvio que não vai funcionar. Tem um limite físico ali do produto. Jogar do prédio só os nokias antigos. O Mauro Esteves perguntou o que a gente acha dos produtos da Blue, Belio, hashtag Blue. Eu tive a oportunidade de ir para a divisa Brasil-Argentina e Brasil-Paraguai. E lá é muito popular. Lá é sério. Lá é muito popular. No Paraguai e na Argentina é muito popular esse celular. Na divisa que você foi. É, na divisa, na fronteira. Lá é muito popular. E... Eles são celulares baratos, com boa configuração. Mas, em geral, eles... Assim, não são todos os detalhes de configuração que são bons. Sempre tem algum contraponto ali. Não tem milagre nesse meio, né? Se é barato, é muito barato, você desconfia. Ó, agora tem uma pergunta aqui, meio imparcial, do MS Fan News. O que vocês acham dos rumores sobre os Lumia 730 e 830? Puxa, dos Lumia, essa pergunta foi bem específica, na verdade. Mas, essencialmente, ainda não tem nenhuma previsão de eles chegarem aqui no Brasil. O que a Nokia lançou recentemente foi o 635, que ele é um intermediário também. Outro que concorre com o Moto G e com o Moto E. E também com o Sony Xperia E1. Olha, acompanhe nosso blog de gadgets, que se houver alguma novidade que a gente consiga confirmar, a gente publica lá. Sim. Pois é. Ó, a Patrícia Pereira tinha perguntado qual a opinião de vocês sobre o Sequest. Patrícia, a gente começou o programa falando sobre o Sequest. Então, assiste aí os vídeos, né? Hoje e amanhã, que sai a versão editada. E baixe o podcast pra saber o que a gente pensa sobre ele. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.